Alô você que está em casa, tudo bem? Eu sou o Dicler e estou aqui para conversar com você sobre o concurso do Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro para o cargo de técnico de controle externo, cujo edital foi divulgado hoje, 25 de julho, segunda-feira. É um concurso de nível médio, é um concurso cujo salário se aproxima de 10 mil reais e eu quero fazer alguns comentários sobre a disciplina Direito Administrativo com vocês. Primeiramente, se você não sabe, eu fui o segundo colocado para o concurso de Auditor Substituto de Conselheiro também para o Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro. Então, acredito que a gente possa vir a trabalhar juntos. Olha que maravilha, tá ok? Sobre a disciplina Direito Constitucional, o edital não apresentou nenhuma grande novidade, não apresentou nada do que não era esperado. Então, todos os itens do edital, do conteúdo programático de Direito Administrativo, já eram esperados. Eu quero destacar alguns pontos sobre esse conteúdo programático com você, especialmente a parte do regime diferenciado de contratação que não está no edital. Você não vai precisar estudar o RDC, o regime diferenciado de contratação. E também não está expresso no edital a parte tocante às parcerias público-privadas. As PPPs também não estão expresso no edital. Agora, o que está no edital que você merece dar uma atenção é a parte relacionada ao Estatuto dos Funcionários do Município do Rio de Janeiro, o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais. Esse estatuto tem que ser estudado com muita atenção. Por quê? Porque trata-se de uma lei do ano de 1979. Então, é uma lei anterior à Constituição de 1988. Muitos dispositivos desta lei não foram recepcionados pela Constituição. Então, tem muita coisa nesse estatuto que está contrariando jurisprudência do STF e outras partes, outras decisões do Judiciário. Para exemplificar, nesse estatuto, como forma de provimento de cargo público, tem a espécie ascensão funcional. E isso foi considerado inconstitucional pelo STF. Isso é objeto da súmula vinculante número 43. Então, a ascensão funcional atualmente não pode ser uma forma de provimento, mas está no estatuto. Então, você, quando estudar esse estatuto, tem que separar o que é válido do que não é válido. Está ok? Além do estatuto, poderes administrativos, como direito administrativo são 18 questões na prova, 18 das 100 questões. Poderes administrativos é assunto certo cobrado pela banca IBFC. Licitações, incluindo pregão. E dentro de pregão, no edital, faz destaque ao decreto do município que regula o pregão para o município do Rio de Janeiro. Então, tem o decreto municipal também a ser estudado. Está ok? A parte tocante, as licitações, isso aí é indiscutível. É a questão certa na prova. E digo mais, eu acho que como são 18 questões, licitação vai ter mais de uma questão na sua provinha. Está ok? Resumindo, gente, direito administrativo, 18 questões de 100, 18% da prova. Vai ser uma disciplina muito importante para esse concurso. Está certo? Eu vou ficando por aqui com direito administrativo. Bons estudos. Foque nesse concurso, porque esse é o concurso do ano. Está ok? Forte abraço. Tchau. 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 Obrigado.